A paz do Senhor Jesus, que bom que você está ligado com a gente no programa Voz Mulher, aqui na nossa Boas Novas, queremos agradecer aos nossos semeadores que sustentam a Boas Novas, sustentam o programa Voz Mulher, mensalmente semeiam uma quantia pequena, uma quantia maior, aquilo que Deus lhe possibilita, aquilo que Deus coloca no seu coração, nós agradecemos e convidamos você que ainda não é semeador, a se tornar um semeador e possibilitar que nós possamos continuar dessa forma, trazendo a mensagem do Evangelho, trazendo o que nós vamos trazer hoje, por exemplo, para as casas, para os lares, para as pessoas de todo o Brasil e no mundo que nos assistem, na TV aberta ou através da internet, é, quem sabe você fala, poxa, pela internet, dá, entra aí no endereço da Boas Novas, no site da Boas Novas, www.boasnovas.tv e tem um streaming poderoso, você pode assistir ao vivo ou depois você pode selecionar programas que ficam ali guardados para você poder revisar novamente e assistir, porque às vezes o que você quer assistir já passou mais cedo, mas ele está ali guardadinho para você, então você pode compartilhar isso com alguém que você gostaria que nesse momento estivesse sendo abençoado, mas que mora num local onde a Boas Novas não está no ar, tá certo? E nós vamos, estamos nesses últimos programas, trazendo a vocês uma série, o programa está um pouco diferente, não é verdade? As mensagens não estão sendo pregadas aqui dentro do estúdio, mas a gente não podia deixar de trazer para você as mensagens maravilhosas que foram pregadas no Congresso Nacional de Mulheres da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Nós vamos hoje ouvir uma mensagem muito poderosa. Eu tive privilégio de conhecer essa pregadora, eu já tinha ouvido falar dela bastante, mas não tinha tido oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Lucy Vaz, missionária Lucy Vaz, ela é de Curitiba, Paraná. A gente agradece a irmã Maria, o pastor Wagner Gabi, que são os pastores dela, ela fala com muito carinho deles e como foi bom receber essa amada irmã, tão profundamente usada por Deus. E eu sei que Deus vai falar com você agora. Então, sente aí, se acalme. Está difícil a situação? Prepara o coração, Deus vai falar com você. Amadas, cada uma tem um perfil. Deus usa conforme Ele traçou. É? Eu quero convidar você, você que saiu de casa, desejosa de ler um versículo da palavra de Deus. Quem sabe propôs no seu coração. Ah, se eu tivesse a oportunidade. Quem sabe você enfrentou a correria, enfrentou a timidez, enfrentou o teu complexo, as lutas que se levantaram para chegar até aqui. Eu quero convidar você. Vamos ler a santa palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor, ela está registrada no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 19. Nós leremos a partir do versículo 31 ao versículo 39. Então, teremos nove capítulos. Eu quero convidar nove mulheres e mulheres. Se você quiser vir aqui no altar do Senhor. Quem sabe tu tens um chamado. Você trava diante de uma multidão. Quem sabe o inimigo usa tantas palavras contrárias para te barrar, para você não exercer esse chamado. Eu quero que em nome do Senhor Jesus, você se levanta e vem aqui. Quem sabe você pensou até no seu coração. Se eu pegar aquele microfone, eu não solto mais. Brincadeirinha. Nove mulheres. Cadê as mulheres? Lembra quando a gente estudava? A gente se escondia no fundão, né? Quero convidar você convidar você. Nove mulheres. Aqui. Mais alguém? Ai, irmã Lucie, eu não sei ler direito. A vida não me deu oportunidade de estudar. Não faz mal, a gente se ajuda. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui estamos no mesmo patamar no amor de Cristo. Já temos quantas? Já deu, né? Mais aqui juntinhas. Irmãs, as fotos para as minhas pregadoras. Onze. Vamos repetir. Então, começamos daqui pra lá. Nos últimos versículos, repetiremos. Amém? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 19, Leremos do versículo 31 ao 39. Também, Barzilai, o Giliadita, desceu de Rogeli e passou com o rei, o Jordão, para o acompanhar, outra banda do Jordão. Palavra-chave. Rogeli. Originalidade da palavra, hebraico da palavra, calúnia. Nesse contexto, ou terra da calúnia. E era Barzilai, muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. Quantos anos tinha Barzilai? Mais forte, quantos? Quantos? Quantos anos? Como era o nome deste homem? Barzilai? Barzilai, hebraico, originalidade da palavra. Neste contexto, duas vertentes, duas ramificações. Estrutura de ferro, ou homem de ferro. Outro contexto, homem muito desejado por um rei. 33. E disse o rei a Barzilai, Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei, Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Veja que há um comentário devido a sua idade, das suas limitações físicas. Ele já começou a falar, quantos anos eu tenho? Sabe quando tu se questiona, Senhor, olha, tenho saúde, tenho dinheiro, o que é que eu sou? Eu estou tão acabada, eu estou tão obesa, eu estou tão magra. 35. Oitenta anos tenho hoje. Poderia eu definir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E porque há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Que lindo, que lindo, irmãs, o questionamento. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? Olha o questionamento diante de um rei, falando das suas limitações. Aqui é uma limitação auditiva. Poderia eu ter gosto no que comer? Aleluia! Sabe quando a luta é forte e tu não sente o gosto da comida? Com o rei, irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Por que o rei me chama? Por que tu queres me recompensar nesta idade ou nesta situação? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Kimã, que passa com o rei, meu Senhor, e faz-lhe o bem parecer aos teus olhos. Grave a palavra Kimã! Ele fala assim, olha aí, ao teu servo, Kimã, há um desejo secreto, oculto no coração, que é expresso em reconhecer o teu servo, Kimã. Respondeu o rei, Kimã passará comigo, e eu lhe farei como o forro do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Todo o povo passou o Jordão, e depois que o rei também passou, o rei beijou o Basilai, e abençoou, e ele voltou para a sua casa. Então, Davi e toda a sua gente, atravessaram o rio Jordão, ele beijou o Basilai, e lhe deu a sua bênção, e o Basilai voltou para a casa. Ele fez o quê? O rei fez o quê? Deu o quê? Deu o quê? Havendo, pois, todo o povo, passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Basilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Amém? Obrigada, irmãs. Amadas, eu quero vos falar, na autoridade do Espírito de Deus, sobre servir o rei, independente da idade cronológica, quantos anos tu tens, independente do teu poder aquisitivo, independente da situação que você atravessa, independente de qualquer circunstância, contingências que te cercam, a disponibilidade, a vontade de servir ao rei, sem reservas, tudo aquilo que Deus exige de ti, tudo aquilo que Deus requer de ti, tu abri mão para servir o rei. Vamos relembrar aqui o contexto histórico. Quando nós lemos esse trecho da palavra do Senhor, nós sempre vamos entender um pouco mais a fidelidade da parte de Deus, para honrar, para realizar o desejo mais secreto do coração do ser humano. Eu, Lúcio Vaz, entendo que avivamento é isso, você crer no Deus que tu serve, independente aonde Ele te plantou, independente do teu histórico familiar, daonde tu veio, do que Deus é capaz de fazer. Amadas, quando nós olhamos para a palavra Rogelim, nós vamos entender pelo contexto histórico, que Rogelim era palco de grandes degladiações, era palco de contrariedade. Havia uma temática, havia uma retórica em Rogelim, que ali nada se criava, que ali nada se estruturava, que ali famílias não seriam erguidas, que famílias não conseguiriam sustentar o amor, não conseguiriam desfrutar da paz. Havia um espírito contrário que trabalhava naquela região, aonde despertava o ódio, aonde despertava grandes contrariedades. Quando eu falo em contrariedade, o que vem à tua mente, o que vem à minha mente? Quando tu ouve a palavra calúnia, o que vem à tua mente? E Deus queria mudar aquela retórica, Deus queria mudar aquela temática, Deus queria mostrar que quando ele escolhe alguém e planta num lugar, pode ser palco de prostituição, pode ser palco de opção sexual contrária à palavra de Deus, pode ser palco de tráfico, mas quem tem a bênção do Senhor, quem é escolhido por Deus, aquele que Deus levantou, Ele é fiel para sustentar, Ele é fiel para salvar, Ele é fiel para honrar. Amadas, eu paro para pensar. Quem de nós, irmã Ana Lúcia, irmã Rebeca, missionárias, Quem de nós, já não habitou, já não passou, ou na infância, ou no casamento, ou no início, no meio do ministério, por um pedacinho de Rogelinho? Irmãs, eu estive numa nação, e eu trabalhei com estupro lá, E eu fiquei 18 dias nessa nação, e nas primeiras ministrações, a cada 4 mulheres, então elas eram violentadas, né, por mais de 4 homens, e era com índice de aborto, e eu me passou um filme na minha cabeça, quantas vezes eu vim de um lar, onde o pai era dependente químico, muitas vezes meu pai foi preso, Minha mãe não sabia ler, não sabia escrever, não, lavava roupas para fora, para nos criar, e eu me lembro, quantas vezes o meu pai caiu na cadeia, e a mãe, meu Deus, irmãs, que pobreza, que situação, quantas vezes nós ficamos semanas, comendo pão torrado, tomando chá, para não morrer de fome, era o que a mãe conseguia comprar, quando lavava as roupas para fora, e todo mundo da família, membros familiares, olhavam para nós, eu, minha irmã, meu irmão, me diziam assim, as filhas vão ser prostitutas, as filhas vão traficar igual o pai, nós não éramos crente, eu cansei de passar em frente, igreja, assembleia, outras igrejas, as irmãs do círculo de oração, colocavam a mão na minha cabeça, menininha, com o pai preso, dizia, esta será a pregadora da minha palavra, esta será uma grande líder, este será o obreiro, e Deus honrou, minha irmã é coordenadora, discípulo de oração, meu irmão é obreiro, meu pai é transformado, toda a minha família foi salva, porque Deus é poderoso, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, e eu me lembrei, irmã Rebeca, quantas vezes eu, Lucy Vaz, tive que me esconder embaixo da cama, menininha, para não ser violentada, para não ser estuprada, pelo amigo do meu pai, pelos amigos do meu pai, e eu paro para pensar e falo, Senhor, se Tu não me permitisse, andar em Rogelim, será que eu teria estrutura, para aguentar o ministério da palavra? Alá, Iacai, será que o que Tu passou na infância, o que Tu passou no casamento, o que Tu passou no teu ministério, será que Tu teria estrutura, para aguentar o peso da palavra, essa dinastia forte, que se levanta contra a palavra de Deus? Deus, olha para trás, quantos Rogelim na vida, você passou, adentrou, mas Deus te deu vitória, Deus foi contigo, Deus te guardou, Deus te livrou, Deus te batizou, com o Espírito Santo, Deus te deu dons, Deus, implanta, implanta, implanta na terra da calúnia, implanta na terra de degradiações, na onde todo mundo amaldiçoava, palavras negativas, pessimistas, aqui nada prospera, aqui nada vai para frente, Deus implanta, o Seu escolhido lá, e tudo que Ele põe a mão, Deus abençoava, Deus prosperava, Deus frutificava, olha quantas coisas você conseguiu, porque habitou um pouquinho em Rogelim, olha para essa unção que você tem, olha para essa autoridade que você tem, olha para esse legado que você tem, quantas palavras negativas você ouviu, quantas palavras pessimistas você ouviu, para cada palavra negativa, para cada palavra pessimista, Deus tem milhares de palavras de conquista, Deus tem milhares de bênção reservada para nós, Deus implanta a batalha, e tudo que Ele colocava a mão, Deus abençoava, Deus começou a mudar a retórica, Deus começou a mudar a temática, um dia, eu não perdi a memória, fiquei três horas rodando em Curitiba, e eu entrei num ônibus, quando entrei num ônibus, andei um pouco, eu escutei uma voz, e aquela voz me diz assim, desça aí, e quando eu desci, estava escrito, igreja evangélica, assembleia de Deus do Capão Raz, e eu entrei pela primeira vez, naquela igreja em Curitiba, e era um círculo de oração, à tarde, e eu naquela situação, e aquele pastor estava pregando, e quando eu cheguei, cheguei no último, sentei no último banco, envergonhada, acabada, definhando como mulher, aquele pastor parou de pregar, e Deus falou comigo, me chamou de filha, ele desceu do altar, foi até o último banco, e Deus falou assim, minha filha, olha para o meu altar, em muitos destes, tu estarás pregando a minha palavra, eu vou te levantar, minha filha, eu vou te batizar com o meu espírito, tudo aquilo que impede de me servir, eu vou limpar, eu vou tirar, eu vou colocar as coisas no lugar, e eu te curo agora, aramai, pois a mão na minha cabeça, sim, eu estou te curando agora, tu terás uma memória abençoada, tudo que tu estudar, tu vai aprender, e Deus me curou, por dois anos, irmã Rebeca, eu servi a Deus, irmãzinha, eu posso falar, eu apanhei muito, para servir a Deus, eu sei o que é agressão física, eu sei, mas eu sei o que é perdoar, por isso eu falei para as irmãs, não há desculpa, para não servir a Deus, eu apanhei muito, e eu aguentei tudo, de boca calada, as irmãs me ensinaram a orar, e jejuar, por dois anos, eu não podia usar vestido, por dois anos, eu servi a Deus, eu fui num brechó, comprei uma roupa, uma saia, ela era curta, porque eu comprei no brechó, então eu servia a Deus, por dois anos, com a mesma saia, mas eu tinha alegria, eu não via a hora, de pôr aquela saia, fala mãe, eu só podia ir na igreja, uma vez por semana, eu nunca, por dois anos, eu nunca fui num culto, à noite, mas foi naqueles círculos, de oração de dia, fala mãe, que Deus curava ferida, põe ferida, fala mãe, Deus falava comigo, Deus falava, eu tenho ministério contigo, eu vou revelar minha palavra, com uma doce poesia, eu acreditava, por mais que eu sabia, que eu ia chegar em casa, eu ia apanhar, eu ia fazer, eu ia passar por um monte de coisa, mas eu acreditava, na promessa, eu dormia com a promessa, eu jantava com a promessa, alabaçama, Deus está falando com você, neste lugar, posso descer? Teu Rogelim, não é para você ficar prostrada, teu Rogelim, não é para você ser uma mulher frustrada, teu Rogelim, é para mostrar que Deus é na tua vida, que Ele é no meio da tua família, que não há nada que Deus não possa pôr no lugar, que não há nada que Deus não possa fazer, e eu comprei aquela saia, por dois anos, aí a irmã falou que ia me dar um cargo, eu era assídua no círculo de oração, o círculo de oração começava às 14 horas, todo dia, eu andava de pé, oito quilômetros para ir, oito quilômetros para voltar, porque eu perdi a mãe, perdi o emprego, fiquei sem nada, mas eu tinha uma promessa, irmã Rebeca, acho tão lindo, que Deus falou assim comigo, um dia irmãs, um dia, eu cheguei na igreja, sempre tem um grupo que se acha, ele é mais santo, ele é mais inteligente, só ele vai para o céu, sempre tem um grupo que se acha, sempre tem um grupo que se acha, ele sabe mais que o pastor, ele sabe mais que a coordenadora, o que todo mundo está fazendo está errado, só ele sabe o certo, que não era o tempo de fulano estar, é o tempo sim, Deus é que sabe, Deus é que escolhe, é ele que põe, é ele que tira, ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor, ele não pede conselho para ninguém, imagine Deus pedindo conselho, ai será que eu uso, a irmã na luz, ai será que eu uso aquela magra, a luz, o que que tu acha, levanta ela ou não, imagina, Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele me escolheu, Ele te escolheu, e a irmã deu um cargo para mim, como eu não tinha dinheiro, estava desempregado, eu ia de pé, oito quilômetros, com a menina no colo, ela tinha empatite, empatite B, eu levava ela no colo, oito quilômetros, e chegava antes que a dirigente, para fazer uma hora de oração, ai, você vai sendo observada, a irmã chegou assim para mim, e falou assim, olha, eu vejo que você é sídua, no círculo da oração, e, eu vou te dar um cargo, ai, pensa na minha alegria, ai eu falei, irmã, mas tu sabe que eu não posso vir à noite na igreja, eu só posso vir de dia, uma vez por semana, e é o círculo da oração, ah, então você vai fechar, todos os trinquinhos da igreja, ela tinha um metro e meio, e a igreja é alta, se não tinha, quem fechasse a igreja, por dois anos, eu exerci aquele cargo, com tanta alegria, com aquela saia do brechó, alai, eu via cada uma das irmãs, cada uma com cada roupa bonita, e o caminhão de uma saia, uma azul, uma preta, ai, aquele grupo que se achava, eu comprei no brechó, era de outra pessoa, a pessoa era mais baixa, para mim ficou curta, a irmã falou assim, olha, eu quero promover você, você vai mudar de cargo, eu vou passar você para ser secretária do círculo da oração, mas a tua saia é curta, eu falei assim, é? por que você não falou antes? você deixou eu dois anos vindo na igreja, por que eu não falo antes? cheguei em casa, liguei para minha irmã, como que eu faço? eu não tenho esses talentos irmã, de costurar, prendar igual vocês, não, cada um tem que reconhecer né, ai, eu cortei um pano, eu e minha irmã emendamos, cheguei lá e falei assim, olha, eu estou pronta para assumir o cargo, eu estou pronta, eu estou pronta para assumir o cargo, esse pedacinho que faltava, olha, eu já coloquei, irmãs e naquele dia, que eu coloquei, aquele pedacinho que faltava, e o grupo me chamava de Jezabel, ai, você viu a Jezabel, ela acredita em tudo, no que fala, você vê a Jezabel, meu Deus, coitadinha, ela acredita, que vai ser usada na palavra, irmãs e hoje eu vejo, pode ninguém acreditar, mas se você acreditar, Deus te honrará, aleluia, aleluia, ah, mas aquele filho é traficante, aquela filha é problemática, ah, mas ela, coitada, ah, ela está fora dos parâmetros, ah, lá mãe, você acredita, se você acredita, Deus vai te honrar, avivamento é isso, é você crer, ah, quando tudo é contrário, você tem que crer, e eu assumi aquele cargo, e no dia que eu emendei aquela saima, Deus falou comigo na frente de todo mundo, e falou, minha filha, não te preocupas, não será o teu que vai te vestir, eu sou o dono do ouro e da prata, ah, eu mesmo vou te calçar, eu mesmo vou te vestir, ah, haverá dias, minha filha, que tu abrirá teu guarda-roupa, tu nem saberá o que escolher, porque eu vou te dar, é o teu Deus, e aqui estou, alá, shurimi and the fly, esse foi o meu, Rogelinho, e Deus naquele dia, irmã Rebeca, falou assim, vou colocar as coisas, no lugar, eu tenho visto o desejo do teu coração, em querer me servir, em querer aprender, e as coisas começaram a mudar, quando eu fui no primeiro culto, a noite, que a orquestra tocava, que o coral cantava, eu me deslumbrei, eu falava, meu Deus, isso que é culto, a noite, alabaxó, e hoje, amadas, eu vejo, o poder de Deus, a soberania do Senhor, agora vamos voltar a palavra, Barzilai, é implantada em Rogelinho, na terra da calúnia, na terra da contrariedade, na terra de palavra maldita, negativa, palco de grandes degrediações, Deus começa a abençoar, Deus começa a honrar, aonde ninguém conquistava, Ele começou a conquistar, aonde ninguém era honrado, Deus começou a honrar, Ele conquista respeito, honra lá, começou a ser conhecido, o homem que Deus levantava, o homem que Deus prosperava, o homem que Deus frutificava, abaixa a tua cabeça, põe a mão no teu coração, tu tens um Rogelinho na tua vida, passaste por lá, ou está lá, Deus está dizendo, você vai ver o que eu vou fazer, eu vou mostrar que sou Deus na tua vida, eu vou mostrar que você não está para brincar, de pregar, de pastorear, de liderar, de reger, eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar, o meu poder, que tu és a minha ungida, que a tua família é escolhida, eu te darei honra diferenciada, eu te darei autoridade diferenciada, eu te darei unção diferenciada, olhe para mim, acontece uma situação, Deus começou a abençoá-lo, Deus começou a prosperá-lo, Deus começou a frutificar a sua vida, e eu imagino, se eu estiver enganada, me corrijam, quando ele começou a conquistar honra, quando ele começou a conquistar respeito, aí que a calúnia se levantou, parou para pensar, ah, ele deve ser pichinho de alguém, ah, está conquistando, porque está roubando, irmãos, quem tem certeza, de caráter, não teme, você parou para pensar, que quando Deus começou a honrá-lo, quando Deus começou a levantá-lo, quando Deus começou a frutificá-lo, você parou para pensar, que a calúnia deve ter corrido solto, quantas coisas se levantaram para abafá-lo, para fazê-lo retroceder, para não exercer o chamado, para não ocupar a cadeira, de destaque que Deus tinha dado, você parou para pensar, que quando a gente começa a orar mais, jejuar mais, se colocar mais, o inferno se levanta, a honra, é colocada na bandeja, por pessoas, que não tem a língua purificada, tocam na honra, falam, tecem, esboçam, comentário, sem veracidade, para denegrir, para manchar, não faz, e não deixa os outros fazer, não é feliz, e não deixa os outros, ser feliz, não conquiste, não quer que os outros conquiste, acontece uma situação, olha que coisa tremenda, vai-se lá, e tinha um sonho no coração, um desejo no coração, eu não creio, irmã Ana Lúcia, que aqui, Mauriete, tenha pessoas, que não tem um desejo secreto, no coração, às vezes, nós temos um sonho, no coração, é tão surreal, parece uma utopia, está tão longe, de nós vermos realizado, por causa das situações, que são contrárias, mas estão guardadas, na tábua, do nosso coração, e Deus honrará, às vezes, a gente não partilha, a gente não compartilha, porque dá até vergonha, de falar, aquele sonho, do coração, porque ele parece surreal, a lamaia cai, mas Deus está falando, eu tenho poder, para realizar, eu sou o todo poderoso, para tu, que vive uma vida, pautada, na minha palavra, eu tenho prazer, em te honrar, acontece uma situação, você lembra de Davi, Absalão se levanta, contra ele, e naquela situação, empurra Davi, para Manaim, e Rogelinho, empurra, aquela situação, aos poucos, posso chamá-las, vocês, da frente, irmãs, esse é o meu jeito, de pregar, cada uma tem um perfil, eu trabalho com visual, vem aqui, irmão Narata, por gentileza, acontece uma situação, ele era rei, ele tinha um legado, ele tinha uma cadeira de honra, ele tinha uma coroa, ele tinha um cetro, ele tinha pessoas, sobre a sua liderança, ele era pai, alai, aquela situação, que Absalão, né, se levanta, intenta, vai empurrando, Davi, para Rogelinho, Manaim, é como se eu pegasse, me permita, usá-la, sem expô-la, mas, ela tem um cajado, ela tem uma cadeira, de honra, ela tem um cajado, ela tem um cajado, ela tem um cajado, todas, tem família, para mais, elas tem sonhos, que quem sabe, elas não partilhem, não compartilhem, mas, está armazenado, no coração, só Deus sabe, o que o coração deseja, só Deus sabe, a fúria de Satanás, aquela situação, vai empurrando, Davi, me permita, empurra, para Rogelinho, para Manaim, Davi ficou, me permita, a palavra, não tem outra, na etimologia, da palavra, que eu possa usar, ficou encurralado, sem saída, tu parou, para pensar, quantas lágrimas, em Rogelinho, tu parou, para pensar, quantos questionamentos, Deus, porquê, e o meu legado, e a minha família, e a minha honra, Arai, Arai, e os meus sonhos, preso aqui, Arai, Absalão, deu uma ordem, que quem entrasse, em Manaim, em Rogelinho, para salvar o rei, teria a cabeça, decapitado, quem entraria, com uma ordem dessa, com Davi, entra em Rogelinho, a sua família, com Davi, entrou, os seus sonhos, mais secretos, com Davi, a sua honra, era ameaçada, a sua honra, Xaramai, quantos, não aplaudiam, olá o rei, em Rogelinho, o rei encurralado, olha lá, não é rei, não liderava, não foi o homem, que Deus tirou, do anonimato, quantos, deviam, aplaudir, a honra, a honra dele fica, eu quero que você, olha aqui, será que tu não tens, algo que é teu, presa em Rogelinho, presa em Rogelinho, calúnia empurrou, inveja empurrou, prostituição empurrou, adultério empurrou, complexo, você que é mulher, será, que o teu direito, de exercer, como mulher, no teu leito conjugal, não está presa em Rogelinho, porque foi traída, porque foi molestada, alguém abusou de ti, e hoje tu não sonha mais, tu não exerce teu legado, porque A falou de ti, B falou de ti, aonde está o dom, que Deus te deu, aonde está a autoridade, que Deus te deu, aonde está o investimento, que Deus fez em ti, tá lá em Abanabashai, olha para lá, vê se tu não tem, algo preso em Rogelinho, um filho teu preso, na droga, preso na prostituição, uma opção sexual, ao contrário, e a palavra de Deus, está preso lá, e o inimigo está dizendo, eu quero ver, quem vai tirar de lá, eu quero ver, se vai ser liberto, eu quero ver, se vai ser salvo, Deus está falando com você, levanta a tua cabeça, acredita no poder, do meu nome, no poder da minha palavra, no poder que é, no meu sangue, se vai ser liberto, amanabachai, lá, lá, abasuri, há, mecanturiás, meanduriás, mandar, abasuri, rebalabalabashai, nas-tê-de-cai, pra-sta-de-me-rou, pra-sta-de-me-chai, É manhã de conquista É manhã de vitória É manhã de renovo É manhã de restituição É manhã de restauração É manhã de avivamento Quem entraria? Você entraria? Se Deus falasse para você Eu vou te mandar para Rogelim Olha, é para lá que eu vou te mandar É para a terra da calúnia É para a terra da contrariedade Qual era a tendência do ser humano? Irmã Ana Lúcia Irmã Raquel Irmã Rebeca É dizer assim Pai e filho que se entendam É da mesma linhagem real Eu não tenho nada a ver com eles Ah, é o filho da fulana Ah, ele tem um jeito de boiola Palavras pejorativas Ah, olha, já está apresentando até trejeito É responsabilidade minha É responsabilidade da igreja É responsabilidade de obreiros É responsabilidade de pastores É responsabilidade de pastores Quem entraria? Quem? Barzilai O homem que foi treinado A paulada Ele tinha tudo para dizer Eu não, ele é rei Eu vou ter a minha cabeça decapitada Ah, ah Ele entra em Manaim E a Bíblia diz que ele começa a servir o rei com o que tinha Quando ninguém queria Por medo Que amor é esse que temos pela palavra Se não pegamos o que Deus manda Que dom é esse que buscamos Que quando Deus nos revela Não queremos profetizar Alamachai Muitos querem receber É chave daqui É chave dali Que Deus vai dar carrão, terrenão Apartamentão E nada de santificação E nada de salvação Que amor é esse Que amor é esse Que temos pelo corpo ministerial Se não temos coragem de fazer um dia de jejum Bárgila entra E a Bíblia diz que ele vai servindo o rei Com o que tem E serve Eu penso que ele cuidava Eu penso que ele dizia Rei Você não pediu para estar na cadeira Rei, olha o que eu tenho Eu vou te dar Olha, rei Eu sei que a minha cabeça está a prêmio Mas eu vim aqui Para socorrer coisas reais Alamai Eu vim aqui para socorrer o reino Ai, acai E quando ele vai servindo Com o que tinha Davi sai de Rogelinho Nós precisamos de paz Nós precisamos de mães Nós precisamos de obreiras Tem obreiros Que tem o coragem de entrar E Rogelinho diz Deus conta comigo Eu vou jejuar Eu vou orar Alamai Enquanto eu não venho liberto Eu não paro de orar Enquanto tu não salvar Eu não paro de jejuar Obrigada Fecho aqui Irmãs Eu conheci uma dirigente De círculo de oração E ela me procurou Ela era de uma outra cidade E ela falou assim Já vou concluir E ela me procurou E disse assim Irmã Lucie Eu tenho um problema Ele é tão constrangedor Que eu não posso falar por telefone Ai irmã Tu não pode falar por telefone Eu vou até você Peguei o carro Viajei duas horas de carro E fui Quando eu cheguei lá Ela falou assim pra mim Irmã Lucie Eu vou entregar o círculo de oração Irmãs Eu levei um choque E eu falei Irmã Por que que tu vai entregar Esse círculo de oração Ele é tão próspero Ele é tão frutífero Na tua mão Irmã Lucie Tinha umas malas assim Irmã Lucie Eu só tenho um filho homem E ele fez a sua opção Sexual contrária E está indo morar Com uma pessoa Do mesmo sexo E eu paro pra pensar Quantos não chegaram Pra aquele pastor E falou assim Arranca essa mulher Da frente desse trabalho Ela não tem moral nenhuma Olha a família dela Como é que está Agora também Quantos não chegaram Dizendo pastor Nós vamos orar Nós vamos jejuar Deus vai fazer alguma coisa E eu falei Pra aquela irmã Irmã Pelo amor de Deus Não entregue Esse círculo de oração Eu me comprometo A orar e jejuar contigo Até Deus libertar Só que quando eu falei Até Deus libertar Eu não vi a margem De tempo Entre Deus fazer Falar e fazer E eu comecei a orar De vestido Sem a roda Do carro De madrugada Naquele escuro Caminhoneiro Passava Buzinava E eu comecei a chorar De medo Irmãos O ministério É uma renúncia Tu deixa A tua família Minha filha Quantos domingos Sábado Almoça Sem mim É uma renúncia Mas é gratificante Tudo que Deus Pede de mim Eu tenho Matemática Na minha vida Eu não escolhi pregar O Senhor me escolheu Mas agora que Ele me escolheu Eu também não abro mão Eu abri mão Por causa de dois ou três Que podem não concordar Com o tom da minha voz Com o modelo do meu cabelo O meu modelo de vestido Eu não A Bíblia diz assim Não foste vós Que escolheste a mim Mas eu escolhi a vós E não só vos escolhi Mas eu vos nomei Para que vá dizer De fruto E o vosso fruto permaneça Para que tudo que pedi Dizem meu nome Eu vos concedo Passou-se o tempo Caí naquele buraco Veio o guincho Me levou Cheguei numa parada De caminhoneiro Tava dando horário De eu orar E toda palavrinha Que Deus dava Eu mandava pela mensaginha No celular Quando ela era viva Quando eu caí naquele buraco Eu murmurei Vim sem a roda do carro Com medo Mulher Sozinha Olhei o olhar Três horas da manhã O horário deu orar Dobrei o joelho Naquelas paradas De caminhoneiro Naquele banheiro sanitário Abaixei o vaso E disse assim Deus É a última vez Que eu oro Pelaquele rapaz Essa semana Vai ser a última vez Que eu jejum Por ele Eu não sei Se ele está vivo Se ele está morto De repente Ele está lá Aproveitando a vida E eu estou aqui Nesse banheiro Irmãos Eu senti Quando um ser Penetrou aquele banheiro Lá de cima Sentou naquele vaso sanitário Pôs a mão No meu rosto E Deus Me tomou em mistério Na minha boca Falou na minha boca Minha filha Tu não assumiu Um compromisso com o homem Tu assumiu comigo Que sou o teu Deus E eu te digo Que vou libertar Eu te digo Que vou transformar Me encorajei Passou um tempo Tinha um anúncio No jornal Estava escrito assim Procura-se por Lúcio Vaz Curitiba Telefone e tal Aí mandou o jornal Recortou e me ligou Não vi? Tu viu que tem um anúncio No jornal Procura-se por Lúcio Vaz Vai irmão Que medo Medo até da minha família Falei Meu Jesus E agora? Irmãs Passei uma semana Ligo Não ligo Ligo Não ligo Meu Deus De repente Irmãs Veio paz As coisas de Deus Deus traz paz Veio a paz E eu liguei E eu falei assim Olha Eu li um anúncio No jornal O meu nome é Lúcio Vaz Eu sou de Curitiba Faço parte da membresia Da igreja evangélica Assembleia de Deus E ele falou assim Você conhecia Fulana de tal Veio um filme Na minha cabeça Eu falei Sim Eu fiz um propósito Com ela Aliás Eu ainda estou No propósito E eu falei Eu sei Que ela morreu Ele falou Será que a senhora Pode vir na minha cidade Para me ouvir Eu falei Sim Fui lá Quando eu fui lá Ele pegou uma bíblia Surrada Velhinha E falou Sim Mãe Lucie Quando a minha mãe morreu Eu fui me desfazer Dos pertences dela Mandei algumas coisas Para o albergue Outras coisas Para o asilo Mas quando eu peguei E a bíblia dela Caiu esse papel E estava escrito Ela não sabia escrever direito E ela escreveu Propósito Com a irmã Lucie Vaz Dia tal Palavra tal Toda palavra Que eu mandava Por mensagem Vinha no celular De madrugada Ela anotava E ela dizia E ele me mostrou Irmã Lucie Eu tive curiosidade De saber O que estava escrito O que minha mãe anotou Com a irmã Lucie Vaz E eu abri a bíblia dela Deus foi confrontando O meu pecado Mas foi revelando O amor dele Para com a minha vida Numa das últimas palavras Que a senhora mandou Deus me batizou Sozinho No meu quarto Com o Espírito Santo Em cima Da bíblia dela Chamou a esposa Dois filhos Hoje Ele cuida de igreja Ele é pastor E eu tive a honra De pregar Na igreja dele Não ficou trejeitos Porque aquele Que começou A boa obra Há de aperfeiçoar Há de concluir Ele é perfeito Ele é Deus Ele é Senhor E toda obra Que ele faz É completa Encerrou Encerrou Passou Saiu de Rogelim Chega a hora do rei Recompensar Barzilai O rei chama Barzilai 80 anos de idade Nem ouviu Ouvia direito Não tinha nem paladar O rei chama ele Barzilai Quero eu Te recompensar É quero te recompensar Rei Mas eu Sabe quando você diz Eu Não tenho saúde Não tenho dinheiro O Senhor Tenho muitas ocupações Deus Olha como está Minha família E aí Deus diz Mas é você Que eu quero usar É você Que eu quero colocar A frente desse trabalho É você Que eu levantei Rei Eu quero te recompensar Barzilai Mas poderia eu Ouvir a voz Dos cantores e cantoras Olha Deus Olha o meu paladar Rei E o rei diz assim É Eu quero Que tu se assente Na mesa Todos os dias Comigo Eu quero que tu coma Das minhas delícias Eu quero que tu participe Do meu banquete Eu quero que tu esteja No palácio Comigo Todos os dias Da tua vida Aí mais de lá E a Uriete Expressa o desejo Mais secreto Do coração E diz assim Tá vendo Kimã O teu servo Vem aqui A Uriete Rei Fica aqui Irmã Rebeca E você Rei Eu quero que você Pegue na mão De Kimã Eu quero que tu faça Atravessar o Jordão Eu quero que tu chegue Com ele Do outro lado Do Jordão Eu quero que ele Se assente Na mesa Contigo Todos os dias Da vida dele Rei Ele diz O teu servo Só que Kimã Era o filho Não conseguia Atravessar o Jordão O desejo mais secreto Ele não diz assim Kimã O meu filho Ele diz o teu servo Porque ele sabia Que o rei Sabia que era filho Quem é dos teus Que não consegue Atravessar o Jordão E Deus vai pegar Na mão hoje Vai chegar Do outro lado Vai realizar O desejo Do teu coração Porque serviste A ele Em Rogelie No período No período Mais fatídico Crucial Aramal Aramal Amai O rei Vem aqui Rei Kimã Barzilai Uma questão De servir o rei Não bidade A bíblia diz A bíblia diz que o rei Pega Barzilai Dá um beijo No rosto E diz assim Eu te abençoo Não só Realizarei Esse desejo Do teu coração Mas tudo Quanto me pedires Em vida Eu farei Porque me serviste Em Rogelie Você pode adquirir Esta mensagem Da Lucy Vaz E todas as mensagens Do congresso Através Do contato Que está na sua tela Está certo Na íntegra Não perca Essa oportunidade Certamente Você será Grandemente abençoado A paz Do Senhor Jesus Muito bom Estar Ter você Ligadinho Ligadinha Com a gente Aqui na Boas Novas E na próxima semana Se Deus quiser A gente estará aqui De volta Com o programa Voz Mulher Até lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau